O local em que a obra será construída fica na comunidade rural de Buriti, interior de Renascença. O terreno de 100 alqueires ao lado da PR-280 já foi declarado como área de utilidade pública para desapropriação de pelo menos 25 alqueires. O projeto tramita no governo federal e agora a comissão aguarda a autorização para a licitação do projeto executivo. Por hora, eu diria assim, na minha avaliação, que está indo bem. Mas eu vejo que o momento é de ir à Brasília novamente e conversar com o governo federal através do Escritório de Aviação Civil e para que haja um incremento na agilidade dessa parte burocrática. A estimativa do valor gasto na obra é em torno de 250 milhões de reais. O projeto será feito em etapas e, a princípio, a verba necessária para o início é de 100 milhões. Para o coordenador do projeto, o aeroporto regional deve influenciar investimentos na região. Vai representar uma mudança da expectativa do sudoeste de investimentos. O fato de vir ao aeroporto certamente transformará essa região. O terreno onde a estrutura será construída fica a 21 quilômetros de Pato Branco e Francisco Beltrão e foi escolhido com base em critérios da metodologia de estudos de sítios aeroportuários em análises em loco de técnicos federais. O prazo para a conclusão do aeroporto após o início das obras é de até sete anos.